Comprei uma lupa da lente rubi, é que eu virei o Ciclop, yeah Minha Juliette escondendo meu olho vermelho, é que eu sou o Ciclop Mano, é que eu transo pra porra na chota da Bia, safado Tá desgraçado isso aí, que parece que tá gostando Aí, aí, aí Puxa aquele grito, vai Ei! Vamos lá, caralho, vamos animar que é final, hein Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Batalha dos estudantes é a mais braba da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Ok, olhei para sua rima, seria legal se você obtê-la Mas ao mesmo tempo olhei pra sua camisa e percebi que nela tem uma estrela É porque, cara, eu nunca tiro o chapéu Eu sei que essa realidade é até cruel Sei que na sua camisa tem uma estrela contra o Black, você morre e você vai brilhar no céu Calma, 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 party Black rima aqui tipo campare Você é uma estrela brilhar no céu Mas não vai ter brilho nem se transformar em Antares Que eu faço minhas rimas nos jantares como lobo Black volta agora nesse jogo Isso é rima, Black eu não sou avatar Mas MC que só fala água, bota o fogo Como é que eu faço a rima aqui de novo Pra mostrar que agora que você vai ficar no chão Camisa de estrela, camisa de estrela Hoje é dia de faxina na nossa constelação Rima do Thiago Você tá ligado como que eu faço a rima que é binária? Coisa que eu fago Tá ligado, mano, como que a história aqui é confundária? Mano, vou ter que aqui tá te batendo Mendigo contra a polícia e a revolta da Candelária Mano, já que você quer falar de estrela Eu sou a estrela única, a estrela solitária Tio, você fala que eu vou brilhar no céu Como que eu faço a nova era? Com certeza a Renanzi vai lá brilhar no céu Depois de 60 anos que hoje eu brilho aqui na terra Tio, você pensa, tio Que eu faço aqui com emoção Faço até acabar minha corda vocal Pra você ver que isso é moral e eu faço de coração É isso, rapaziada Vamos passar uma vibe cabulosa, mano Nessa votação foi melhor, mano O bagulho tá monstro É isso Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Black Renanzi Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de Renanzi Renanzi Vocês, Renanzi, um azar e tudo que vai Volta Tchau, mano Menos a morena aqui Volta sim, só comprou um cadeiro Aí, gratidão, comida Dá uma boa, galera Acabou Aí, gratidão Ei Ó Ó Ó Ó Cê fica quieto, filho Que eu não sou polícia Tá ligado, comédia ou que eu não garimpo Você fala que vai fazer a limpa Na estrela tá ligado, te passa limpo Eu vou te batendo como que eu vou fazendo E agora que eu vou causar seu fim Já que eu falo passa limpo Eu vou passar o rap pra o passado aqui pra mim Tio, você sabe, eu vou batendo Agora rima é escrota Falo mesmo que eu vou passar o rap aqui pra mim Igual você não passa suas roupas Vou ver quem tá te batendo agora Porque o comédia tá de touca Você fala de campalha e filho Porque aqui eu sou campanã Tá ligado lá na boca Sabe, niga, que você nunca tá na boca Até porque, cara, eu sigo nesse momento Você não tá na boca, quem tá na boca é fumaça E você não é fumaça que não é do peito pra dentro Você disse que rima de coração Só que aqui o black é mais insano, ok Você rima de coração Eu vou rimar até parar o seu ciclo discardiano Calma que eu volto nesse beat Já que minha rima que você nunca amaria Falou de estrela, você não brilharia É só mais um joão que vai rezar pras três marias Calma que eu boto no beat pra mostrar Que a sua rima aqui é 100% escrota É um joão que reza pras três marias Já que infelizmente você só vai com as outras Calma que eu tô na fé É só parar de mostrar que quando black tá no mic Você não fica de pé Ok? Já que você falou que brilha Só que infelizmente camarada Sua rima aqui não é circadiana Você falou que brilha e que eu tô limpo Só que eu me sujei entre a limpeza circadiana Eita caralho Terceiro! 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 É isso caralho! Terceiro round na casa Último round da noite E mano, terça-feira que vem tem mais E vamos orar pra não chover mano E vamos passar vibe mesmo na chuva nessa porra É isso Último round Últimas rimas Últimas rimas Vamos fazer cinco de cada Cinco de cada naquele naipe Cinco de cada naquele naipe Já que é cincão igual a paranga Levanta a mão pauta igual felicidade Tá ligado, rapaz? Se tu ama essa cultura De improvisação Guarulhos, seu caldeirão Guarulhos, seu caldeirão Se tu ama essa cultura De improvisação Guarulhos, seu caldeirão Guarulhos, seu caldeirão Guarulhos, seu caldeirão Mano, eu vou te mostrando que aprimora Cê fala que minha rima não é fumaça É de emoção, não é do pulmão, é do peito pra fora River, 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 river Esse cara paga a dívida louca River, river, fácil dominar a bomboneira Quando você é MC de boca Eu volto no beat Né, nesse caso pra rimar Você é de boca Só que infelizmente cara Confista ali que eu faço sua boca Eu vou fechar Só que fala mesmo aqui da boca Como que eu faço aqui de fato Porque Renanzinho tá na boca do fogo Tu tá ligado, cê tá na boca do sapo Eu vou te batendo porque tá ligado Sou zona norte, vila do sapo Eu vou te batendo até porque Meu filho, cê é vidro, então vim te deixar o carro Eu tava lá na boca do sapo Mas sabe que rimando aqui eu não paro, sou raro Podia falar de boca do sapo de fato Que eu até seria o Orochimaru Que eu boto no beat só para te mostrar Que você não entende que a minha rima se expande Eu sou playdara, sou pássaro de fogo Pássaro de fogo pra você é a Paula Fernandes Você tá ligado como que eu faço agora e eu vou causar seu fim Só que você fala que você é a Paula Fernandes A vitória vai se entregar pra mim Você tá ligado como que eu faço Agora o rap que é de enfeite Cê fala que é a Paula Fernandes Ganhar de você aqui é café com leite O que é café com leite? Já que o black nesse beat aqui é um só caminho Só café com leite, você perde a seite Se o assunto é café, te acabei menorzinho O que eu faço aqui no beat, né? Cê diz caso que eu não vou relaxar Nesse caso você é café, só que cê não tá café Nesse caso aqui na rima te dou uma colher de chá Você fala que eu sou baixinho Cê fala que eu tô no caminho Fazendo gol aos 45 do segundo tempo Tudo tá ligado, é o Romarinho Você tá ligado? Como que eu faço que é cabreira? Eu falo que eu tô na boca do povo Eu na boca, vou ser se contentado com biqueira Você é o Romarinho Você é todos os personagens no meio de uma batalha Agora entende a boca do fogo Claro, você é MC Fogo de Palha Quem sabe que você não rima, seu cruel Cê é fogo de palha Bota o fogo nessa palha que eu faço ela virar papel Só que hoje eu vou tirar sua carne Papo é papelão, você tá ligado que é ação Só que você fala que eu sou fogo de palha Cê é carne e eu sou o fogo de chão Tio, você tá ligado? Como que eu faço? O freestyle é que eu tô de hack Mano, e eu só vou parar de fazer rap, ô moleque Quando eu for levar minha mãe pro Cafes Uou Barulhos pra esses moleques aí, rapaziada Uou Caralho, é barulho mesmo, porra Caralho, é barulho mesmo, porra Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Black Uou Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Renanzinho Uou Vamos lá Black Renanzinho Uou Mãozinho Isso tio, vamos decidir na mão, última da noite, tá ligado? Ih mano, é essas Levanta uma mão e segura pro Black Bota pra um só hein, quebrado Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez É isso Levanta uma mão e segura pro Renanzinho É isso Nem precisa contar mano Renanzinho Tchau 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 Tchau